Os atletas do Clube do Remo estão desde a segunda-feira no Rio Grande do Sul. O primeiro adversário na Copa do Brasil é o Esportivo. O time azulino ficou na capital gaúcha e treinou no centro de treinamentos do Grêmio. Na tarde dessa terça-feira, o grupo subiu a serra para a cidade de Bento Gonçalves, o local do jogo. É um jogo só, acho que não tem motivação maior do que está disputando essa competição e ter a parte também financeira do clube. Acho que eles vão estar motivados sim. A gente sabe que é o campeonato estadual, o campeonato gaúcho é um campeonato muito difícil. E eles vão estar motivados para esse jogo como a gente também está. O grupo azulino não conta com o goleiro Vinícius, que está com Covid e ficou em Belém. Mas tem boa notícia também. O Remo vai ter o reforço do meio a Felipe G2, que teve o nome publicado nessa terça-feira no boletim informativo diário da CBF, o BID. O jogador já está com o elenco no Rio Grande do Sul, o local da partida. A equipe de Paulo Bonamigo entra em campo embalada pela boa fase no Parazão, onde é líder com 100% de aproveitamento. A gente sabe que a gente vem fazendo um bom papel dentro de campo ali no campeonato estadual, mas agora é uma competição diferente, né? A gente está muito focado, acho que o professor está cobrando bastante da gente para tentar tirar o nosso melhor, para que a gente possa chegar lá, fazer uma grande partida e voltar de lá com a classificação. Esportivo de Bento Gonçalves e Remo jogam às 8 da noite em Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. Esportivo de Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul.